Olha, toda a equipe aqui faz saúde, vem cá, vem cá Carlinhos, todo mundo agora aqui, brinquedo misterioso, vem gente, tá acabando o final do programa, vem, 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 vem equipe, é igual a Marcelo falava, é tudo morto, vem meu filho, oh meu Deus do céu, vem cá, vem, seguinte, você tava dormindo até agora, dormiu o programa inteiro, agora louco pra aparecer, não, pode sair, não, dormiu o programa inteiro, agora quer, agora não, agora quer sentar na janelinha, o brinquedo, os caras tão doidos, você lembra? Desse brinquedo aqui? Ah, esse aí eu lembro, já caiu muitas vezes com esse aí, hein? Caiu? Caiu. Pista número 2, vai aí, por favor, Caio, pista do brinquedo, é um brinquedo velho, vendeu mais de 800 mil unidades, é, tá, vamos lá, atenção, olha aqui, isso aqui tá devendo no Serasa, toca o telefone dele, atende o telefone do povo, tá? Eu tinha, tinha vontade de ter um, mas não tinha dinheiro. Você só tinha vontade? Só vontade. Lembra dele? Entendi. Vem cá, Carlinhos, vem cá, vai pra show, sem drama. Sem drama. Vem cá, Carlinhos, meu amigo, e aí? Brinquei, brinquei, brinquei bastante com a criança da época. Danada! Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Brincou mesmo? Brinquei, bastante. Não era mesmo, mas eu brinquei. Então tá bom. O brinquedo, tem mais pista, vai, atenção. O brinquedo. Brinquedo original. Ah, não sabia. Na Bélgica. Esse brinquedo foi criado na Bélgica, ó. Mas vem cá, o brinquedo do passado. E aí? Quem é que vai aqui brincar? É o... Olha aqui. Hã? Hã? Eu não conheço, é sério. Hã? Eu não conheço, é sério mesmo. O que que é? Eu não conheço, é sério mesmo. Você não conhece isso? Não, eu não conheço, não. Quem vai? Alguém vai tá. Quem? Vai. Falando sério. Você sabe? Você sabe? O que o cara faz pra aparecer na televisão, né? Como é que faz? É brincadeira, né? Se der a dedo de trabalho, não tenho nada a ver. Atenção, hein? Ó, vai, 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 vai. Atenção. Vai. Pula, filho. Ó, tô bem. Ah, tá. Para. Você tá certo? Hã? Não, cuidado. Não, cuidado. Mas cuidado, é sério. Eu sei. Cuidado, é sério. Eu sei. Tá, não. Nós estamos falando sério. Vai estourar, vai estourar. Vai estourar. Cuidado, é sério, pô. Cuidado, é sério. Melhor dele. Cuidado. Fica quieto, Matos. Você deve ser nervoso. Eu tô falando. Você toma cuidado. Você tá brincando? Vai, vai, vai. Aperta e pula. Aperta e pula. Aperta e pula. Que barulho que é esse? É, é, é. Aperta e pula. Aê, garotinho! Conseguiu! Parabéns. 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 Parabéns.